O primeiro passo fundamental é a criação do Conselho. Então, na volta do recesso parlamentar, após a assinatura deste termo de adesão, nós vamos cumprir todo o checklist necessário. Como eu disse, não basta assinar um termo e não ter um efeito prático. Então, a criação do Conselho, a criação do fundo e de todos os mecanismos de controle e de debate com a sociedade, especialmente para ter uma porta para que se possam receber as denúncias. Hoje, isso já pode ser feito através da Secretaria de Inclusão, isso pode ser feito através da nossa GCN, isso pode ser feito por qualquer cidadão. O ato de racismo ou injúria racial já é um crime qualificado na lei brasileira. Nós queremos avançar, não apenas para deixar isso sendo discutido dentro de punições do fórum, mas ter um assunto de maneira transversal e, principalmente, de conscientização. Nós precisamos levar ao conhecimento que, às vezes, uma simples brincadeira pode ser um grave ato de racismo. E é desta forma que nós queremos mostrar à sociedade que nós precisamos avançar e que não é tolerável, em pleno século XXI, conviver com uma prática tão nociva e tão vergonhosa ainda como é do racismo. E contamos com o Ministério Público, não só para nos apoiar, mas para também nos fiscalizar. Aliás, o papel que é da essência do Ministério Público, pela sua própria formação, que é a de fiscalizar os atos dos governos. Amém.